é isso aí gente passando para deixar mais um vídeo no canal é só você acompanhar esse treinamento funcional na areia da praia com essa imagem fantástica vem fazer o treinamento funcional saia do sofá e venha se movimentar roda a vinheta e sai do sofá bora a vinheta e 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 lembra sai do sofá vem se movimentar você é feito de movimento hoje treinamento funcional a praia com os melhores alunos do treinamento funcional e quer brincar quer participar deixa o comentário aí no vídeo e deixe seu like ccc curte comenta compartilha joga esse conteúdo para quem gosta de treino para quem quer cuidar sempre com essa missão transformar e prolongar a vida das pessoas com amor e alegria através do exercício físico vem comigo e sai do sofá valeu